Vou mostrar a localização de todos os animais lendários de Red Dead Redemption 2 que podemos caçar do mapa que ganhamos do Roseia nas primeiras missões do jogo. E também vou mostrar os animais lendários secretos que não estão no mapa. Tudo começa no urso lendário. Na missão do Roseia mesmo, nós podemos ter a escolha de caçar o urso ou não. Então, quem caçou foi fácil de entender como achar o urso. Mas caso você não tenha caçado, é só voltar na localização e assim conseguimos a caça do urso. Os outros animais são fáceis de achar. É só ir no local e achar as primeiras pistas. E estão mostrando a localização exata de onde spawna o início de cada animal para rastrear. Uma dica importante é sobre a viagem rápida. Tem muita gente que não usa esse recurso por não saber usar. Dependendo do quão avançado você esteja no game, pode ser que você não tenha dinheiro. Então, gastar dinheiro com trem ou carruagem é uma boa opção também. É um dos meios de fazer a viagem rápida mais conhecidos. Realmente não deve valer a pena se você é iniciante. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de como fazer a viagem rápida de graça de qualquer lugar. Então, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários também. Para quem não tem a viagem rápida habilitada, eu vou deixar disponível aí para vocês. Então, caso já tenha habilitado, é só fazer um acampamento de qualquer lugar e viajar. Mesmo com a pele ou animal no cavalo, tudo vai ser transportado também. Até porque o armadilheiro é longe na maioria das vezes. Eu gosto muito de ir a Saint-Denis. Lá tem todas as lojas do jogo. Então, sempre que eu precisar de algo, já está tudo perto por lá. Lembrando que vender as peles para o armadilheiro, a gente ganha uma grana boa com as peles. E lá podemos confeccionar roupas e acessórios da caça. Para quem gosta, é uma boa opção de roupa. Outra dica é que os animais lendários não precisam de cuidado especial para manter a qualidade da pele. Vocês podem matar o animal de qualquer forma, com qualquer arma, que a qualidade da pele ainda vai manter nas três estrelas de qualidade. Então, podem pegar a melhor arma que você tiver, a mais rápida. Eu estou usando uma arma de repetição, que é o que eu recomendo. E estou usando a melhor munição também, que dá muito dano. Então, sempre usem o derai para facilitar no abate. Se vocês encontrarem o animal, podem usar o derai com vários tiros. Principalmente se ele for still. Não tem que dar chance, porque vocês podem perder o animal se eles te matarem. Não para sempre. Mas assim que vocês voltam ao jogo, indo no mesmo local do animal, a gente não vai conseguir achar ele. Só depois de passar um tempo. Então, caso isso tenha acontecido de morrer para algum animal, vão atrás de outro. E deixem passar uns dias no jogo. Recomendo até salvar o jogo antes de caçar qualquer animal. É mais rápido do que ficar esperando. Então, toda vez que vocês acharem uma pista, salvem o jogo e tentem caçar o animal. Se vocês não conseguirem, é só voltar no save. É muito mais rápido. E galera, com esse meu canal pequeno, eu faço uma boa grana extra. E caso seja seu sonho, trabalhar com videogame também, o YouTube é uma das formas perfeitas para isso. Meu canal só começou a dar certo depois de estudar com o Peter do canal em Nerd. Ele é um dos maiores YouTubers do Brasil. E se vocês quiserem aprender com ele assim como eu aprendi, clica no primeiro link fixado nos comentários para começar a ganhar dinheiro com o YouTube também. Queria pedir também para se inscreverem no canal. Eu posto sempre dicas e curiosidades do mundo dos games. E se você gosta de Red Dead Redemption 2, eu também posto bastante coisa sobre esse jogo, porque ele é um dos meus jogos favoritos. Então se inscreve e aperta no sino de notificação. Para o YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo. Ok, a partir daqui os animais se encontram no final do game. Então vocês só vão encontrar eles em Nova Oust. Além de Blackwater, A localização é bloqueada quando você joga com Arto. Então aqui você só vai ter acesso caso você zere o jogo praticamente. E tem o jacaré lendário, que é um dos animais lendários que aparecem em missões. Então provavelmente você já deve ter se deparado com ele. Então é só ir nessa localização que a gente vai encontrar e finalmente caçá-lo. E o último animal lendário, você precisa fazer todas as conquistas, os desafios do mestre caçador. Vindo em progresso desafios, a gente consegue ver aqui no mestre caçador todos os desafios que nós precisamos fazer para poder caçar o último animal lendário. Ele só vai spawnar depois de fazer todos os desafios. Então é só checar com calma e fazer os desafios, não é tão difícil. Que assim que vocês completarem, é só vir nessa localização aqui que ele vai spawnar finalmente. E aqui no final eu vou deixar os detalhes mais incríveis de Red Dead Redemption 2, que provavelmente você não sabia. Aperta que já tá aparecendo na sua tela e te vejo lá. Aperta que já tá aparecendo na sua tela.